No capítulo anterior, Sephiroth enlouqueceu, ficou doido quando encontrou a resposta de onde ele veio. Enfurnado em uma biblioteca, ele descobriu sua origem e surtou. Vamos continuar, né? Religião Gamers é o canal, meu nome é William. Simbora! Bagui tá doido aqui, hein? Colocou fogo na mansão da biblioteca, né? Na mansão da biblioteca não, né? Colocou fogo na mansão que contém a biblioteca, né? Vamos lá ver, ó. O que aconteceu aí? Oh meu Deus, não olhe pra trás. Alguém ajude, por favor. Aqui não. E ali tá a mansão. Ó, se fosse o Sephiroth, ele tinha cortado essas madeiras com a espada, né? Mas o Claudio ainda tá muito fraquinho, né, mano? Apesar de tá num... Um suposto nível 40 aí... Comprado com o Sephiroth, ele é muito fraquinho. E ele tá machucado, ó. Ele se machucou aí. Mãe do Claudio. Ah, porra. Ah, o prefeito tá ali. O prefeito tá ali. Mano, o cara endoidou. Oh, jovem, usa um pochão aí, um... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Oh meu Deus. Vem ao invólenos. Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 O pop não poupa ninguém Gente Olha o zé Legal essa dema aqui Marlene Marlene wasa A dor e a tristeza é o que se torne. A dor é o que se torne. Sufiras! Eu abriu mais coisa aqui, que é isso? Que é isso aqui agora? Eu não sei. Vai dar uma recartulada, eu acho. O planeta pedindo socorro, gritando, que nem está atualmente, né? Esse é meu cara! A palavra é... 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 Foi... A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda não está disponível, que legal Bom, legal, bacana A demo se resume num momento Na parte do Sephiroth Parte em que ele meio que surta Depois de encontrar algumas respostas que ele queria Da onde ele veio, quem eram os pais dele A mãe dele E aí ele se infurna Dentro de uma biblioteca Numa mansão E encontra a resposta E Enlouquece Legal, bacana Então é isso, senhores, religião gamer, terminou aqui E eu volto num próximo vídeo E é óbvio, é claro Que eu vou fazer live deste game Em algum momento Aguardem-me Ou aguardem-me Ou aguardem-me O gráfico, brilho HDR Jogabilidade 18 minutos 18 minutos 18 minutos